Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro E eu firme na rocha, que eu terei vitória Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção Eu terei testemunho e contarei ao mundo que Ele é O nosso Deus Tem que agradecer o Senhor pelo testemunho que está passando, que está vivendo Tem que sempre ser grato ao Senhor Em tudo, em tudo Mesmo na tribulação, eu posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, eu sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão, o nosso milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto, de onde vem socorro E eu firme na rocha, que eu terei vitória Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção Mas ainda é testemunho E vai contar ao mundo o que Ele é O meu Deus E quando a força se esgotar E tudo em ti, Deus coronar Então olharei pra ti E na promessa que fez a mim E quando o vento, então soprar Eu sei que nele Tem que olhar pro alto, tem que larguer a cabeça Ser como um soldado valente de guerra na peleja Porque o grande é o Senhor que está composto Eleixando, trabalhando, te guardando É nesse momento que Ele te chama Ele tem que levantar a cabeça e saber que tu é vencedor Saber que Jesus te ama Jesus te chama Ele é firme na rocha Que vai ter vitória Ele levanta a cabeça É nós que vencedor É a bênção Vai ter que ter testemunho E vai contar ao mundo o que Ele é O meu Deus Só Jesus faz essas coisas por nós Só Jesus enche a casa de alegria O coração com ferida Só Jesus Só Jesus É só Jesus É só Jesus Como me conhece Mesmo na tripulação Mesmo na perseguição Mesmo sofrendo acusação Mesmo sendo perseguido, irmão Tem que olhar pro alto Tu sabe que é de lá que vem socorro Tu sabe que é de lá que vem a honra É lá que tem vitória Mesmo na Tu não pode estar vendo nada, irmão O mundo espiritual aqui nesse momento Tá trabalhando por nós Tá fazendo coisas extraordinárias Através do chamado O tão importante é você Vem a voz de Deus Tu sabe que é de lá Tu sabe que é do alto Quando tu mais precisa Tu clama por quê? Quando tu mais necessita Tu chama por ele Tu pede por ele Seu joelho E diz Deus Eis-me aqui, Pai Mesmo na tripulação Eu posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Eu sei que nada vai te faltar É lá do outro vem a provisão O nosso milagre está em tuas mãos Olharei Olharei Oh glória De lá que vem Oh glória De lá que vem a bênção Deus está fazendo o testemunho Oh glória E quando o vento então soprar Eu sei quem te irá me firmar Então olharei pra ti E da promessa que fez E da promessa que fez Amém Amém Oh glória Oh aleluia Obrigado Jesus por essa paz Obrigado Jesus por esse ânimo Obrigado Jesus por que tu estás nessa casa Nós olharemos pro céu Nós pediremos a rei É de lá que vem a bênção E vai ter testemunho Vai mostrar o mundo que ele fez na tua vida Oh meu Deus eu creio Aleluia Vai mostrar o mundo que o Deus O que teu Deus faz por você Aleluia Deus sempre quer ver a gente sorrindo Deus sempre quer colocar o que Nossa cabeça erguida Um sorriso belo no rosto É Deus que faz O mundo vai te parar e perguntar O que foi que fizeram contigo Quem foi que te colocou aí Quem diria Quem diria fulano tá de pé Quem diria tá andando de carro Tá viajando É Deus Quem diria ele faz essas coisas Pega uma família Põe lá em cima Sentada nos príncipes Como princesa É Deus